É um estudo contra o Corinthians, e o Corinthians marca o começo da era Roberto Cavallo, o primeiro jogo dele, comandando vocês aqui no Botafogo. Como é que você está encarando essa partida, até para você que está ganhando essa oportunidade para voltar a se titular, pode ser um jogo importante para voltar a gravar o seu espaço também no time? Boa tarde, boa tarde a todos, mas para mim, principalmente, vai ser um jogo muito importante, como você falou, é mais uma oportunidade que eu estou tendo, de estar entrando e ajudar meus companheiros. E um jogo onde sabemos que é uma equipe muito forte, independente se está voltando agora, se veio de férias, se não veio, é Corinthians. A gente sabe da importância do amistoso para muitos, mas para a gente ali dentro, para nós jogadores, a gente encara como um jogo mesmo, um jogo onde serve para a gente melhorar cada vez mais, serve para a gente ver o que a gente está fazendo, o que está fazendo no dia a dia de treinamento. E tenho certeza que a nossa equipe vai entrar, por mais que seja um jogo de inauguração da Arena, por mais que seja um jogo meio que de festa, para nós vai ser um jogo muito importante. O primeiro jogo que era Roberto Cavalo no Botafogo foi contra o Corinthians, e agora o Corinthians novamente. Daquele jogo, daquele primeiro jogo do Cavalo todo o tempo, o que mudou para o Botafogo? Quais são as principais mudanças do Botafogo daquele jogo para eles? Então, aquele jogo foi um jogo onde foi mais na garra, foi mais na união nossa ali mesmo, porque o Roberto teve pouco tempo de trabalho, teve pouco tempo para mostrar sua cara, colocar sua cara no time, e hoje está sendo diferente, pelo que ele já mostrou, o quanto ele é excelente treinador, o quanto ele tem sua forma de pensar, tem sua forma de trabalhar. Naquela ocasião, não saímos vitoriosos por detalhe, mas eu creio que a gente fez uma excelente partida também, e foi consequentemente a sequência do campeonato. A gente teve uma crescente a partir daquele jogo, a gente pôde confiar mais na gente, pôde se unir cada vez mais, e conseguiu o principal objetivo, que era manter o Botafogo na primeira divisão. Isso foi muito importante desde a chegada dele, eu acho que o principal dele foi acreditar mais na gente, e fazer com que a gente acredite mais, com que a gente busque mais e acredite que tem condições. E isso foi mostrado dentro de campo, e claro, que hoje o Botafogo está diferente, o Botafogo, depois que acabou o Campeonato Paulista, vem trabalhando muito forte, e ele colocou sua cara. Hoje o nosso time é um time mais aguerrido, um time que marca mais, um time ofensivamente muito forte, defensivamente também, e aos poucos ele vai melhorando cada vez mais a nossa equipe. Mano, esse jogo contra o Corinthians, o que pese ser amostoso, de inauguração, de arena, etc., mas de repente ele pode significar um pouquinho mais, principalmente para aqueles atletas que não entraram na parada para a Copa América como titular, por exemplo. É uma grande oportunidade jogar contra um grande time, um time de Série A de brasileiro, e de repente mostrar algo, porque, quando assim, o contrato não está escrito que tem que ser titular, mas ninguém pode ficar no banco também. Então, de repente, é uma oportunidade, para quem não estava tendo a titularidade, mostrar para o treinador que tem condições, tem essa capacidade. Sem dúvida, eu principalmente vou encarar como se fosse uma final de campeonato, porque eu estreei a competição jogando, tive dois jogos, contra a América, contra a Vitória, naquela ocasião conseguimos a vitória, a gente começou muito bem a competição, e tive uma lesão, e estar retornando à equipe agora, para mim, será fundamental. Estou muito motivado, muito feliz e muito preparado para agarrar essa oportunidade aí e dar sequência no trabalho. Bom, Naga, até aproveitando esse gancho, como você disse, o time estava bem quando você saiu daqui, saiu por causa de contusão, você me lembra que foi durante o treino, que você se machuinhou, e voltou no banco de reservas. Você encarou essa opção do cavalo com naturalidade, voltar ao time no banco, ele te explicou por que você não ter voltado ao time como titular, que você saiu, o time estava bem, houve uma conversa com o cavalo, como foi a sua volta no banco? Então, não houve essa conversa, mas nós jogadores, no dia a dia a gente sabe o que acontece, sabe os critérios que ele usa, e eu encarei naturalmente, saí da equipe, ninguém quer sair, queria voltar, claro que eu queria voltar, mas respeito a opinião dele, respeito o momento da equipe, quando eu voltei, a equipe estava num momento muito bom também, quando eu saí, e respeito, respeito os atletas que estavam jogando no momento, e espero a oportunidade, de repente a oportunidade vem agora, e eu posso encarar da melhor forma possível e dar sequência. Bom, Nath, o Botafogo tem um elenco muito bom, se você pegar as posições, posição por posição, tem uns dois ou três nomes ali que poderiam ser gestuários do Botafogo, ou até mesmo qualquer equipe da CNB. Você acha que esse elenco, com qualidade, é o diferencial do Botafogo para essa campanha muito boa? Sem dúvida, é um campeonato muito longo, e ele é feito de elenco, se a equipe que não tiver um elenco forte, um elenco com muita qualidade, dificilmente vai chegar lá no final brigando pelo acesso, brigando pelo título, e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. A Janice aqui tem jogador que ainda não estreou, e tem condições totais de estar titular, e está ajudando a equipe o tempo todo. como você falou, tem jogador, cada posição, três, até quatro jogadores que podem fazer a mesma posição, e isso é importante numa equipe onde quer buscar grandes objetivos. Para finalizar, na minha parte, parada para a Copa América, retomada para quem estava bem, vice-liderança, já com um certo ritmo, já com um certo tempo, de bola, de jogo, praticamente encaixado, de repente para, agora recomeça o campeonato, recomeça do zero, ou tem condições de voltar, não no mesmo nível, mais próximo daquele nível que terminou, antes da tarde. Então, voltar no mesmo nível, todos nós queremos. Estamos trabalhando para isso, sabemos das dificuldades da competição, isso só o tempo e os jogos que vão dizer. Se a gente voltou num nível mais forte, ou no mesmo nível, a gente tem que trabalhar cada dia mais, e vir fazendo o que a gente fez no início da competição. Eu acho que é uma competição que a gente não pode inventar muito. Às vezes o simples faz a diferença. E é o que a nossa equipe vem fazendo, é trabalhar forte e viver a competição a cada jogo. Espero que na reestreia a gente possa fazer valer o mando de campo, que é importante na competição, e conseguir os três pontos. Nádio, na última da minha parte também, você na Série B dos Jogos foi titular, fez dupla com o Leandro Amaro. A dupla sua agora vai ser com o Luiz Otávio. Fé que você vê essa composição, você com ele, você para a direita, ele para a esquerda. E você já fez gols esse ano pelo Botafogo, no Paulistão, e o Cavalo tem algumas entrevistas disso, a gente tem zagueiros altos, que são bons na bola aérea, mas ninguém fez gol até agora, ele está sentindo falta disso, esses zagueiros altos fazerem os seus gols na Série B. Tem essa cobrança entre vocês, aí o Luiz teve algumas chances, você teve algumas na Série B também, essa cobrança pelos gols dos zagueiros também na Bola Parada, também que existe internamente, e essa dupla com o Luiz Otávio. Então, é uma experiência muito boa, né, fazer a dupla com o Luiz Otávio, a gente nunca jogou junto, já treinamos várias vezes, acho que não vai ter problema de lado, independente do lado que o professor optar, ou ele, ou eu se sentir melhor, a gente vai conversando, e a ansiedade de fazer gol, acho que existe em todas as posições, né, não só na zaga, no ataque, mas eu creio que todo mundo ali, tem essa ansiedade e quer fazer gol, isso não é diferente, tive a oportunidade de estar marcando no Paulista, espero o mais rápido possível, estar balançando as redes.